Salve salve fã da velocidade ligado com a gente no Pelas pistas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do seu podcast, o mais veloz da internet brasileira, vamos falar de muitos assuntos a velocidade desse fim de semana, tivemos grande prêmio de Miami, muita gente achou que ia pegar fogo, não sei se pegou tão fogo assim, vamos debater aqui outros assuntos, já estamos no mês de maio, temos Fórmula Indy, temos muitos assuntos interessantes e no programa de hoje temos um convidado, o Nelsinho Piquet ainda segue ali viajando pelos Estados Unidos, ele acompanhou de perto o grande prêmio de Miami, você vai ver no box da Red Bull, vai trazer muitas informações sobre o Max Verstappen, mas hoje nós temos aqui, além do Tiago Alves, do Christian Fittipaldi, Felipe Giafone, prazer ter você aqui com a gente no nosso Pelas Pistas. Prazer, Tiago, Christian, bacana demais aí, vamos... Falar de tudo. Falar de tudo. Vai ter um papo aí. Certo, Christian, tudo jóia? Opa, tudo jóia. Christian vírgula o sabichão. Será? Por que sabichão? Porque a gente fez um bolão aqui. Desculpa aí, Tiago, foi mal. E o Christian cravou tudo de novo. De novo. E eu perdi por cinco segundos. Eu só não cravei a classificação. A classificação eu errei, porque eu tinha colocado o Max na classificação e daí saiu a bandeira vermelha, né? Coitado do Max, ele não teve nem a chance de sair com o pneu, mas ele também, por outro lado, ele errou, né? Quando o Pérez enfiou nele logo no primeiro jogo de pneu, ele cometeu um erro e ele não conseguiu completar a primeira flying off dele. São assuntos do programa de hoje que a gente vai falar aqui, inclusive você que nos acompanha no YouTube, já pode deixar o like no vídeo, já viu que a resenha é boa, o que os caras estavam falando antes do programa aqui, olha, o Carl, a gente tem que gravar o café. Vamos colocar uma câmera e um microfone escondido no café, porque o negócio é legal. Like no vídeo, se inscreva no nosso canal, estamos também no arroba pelas pistas 360 360 no Instagram, estamos também ali em todas as plataformas de áudio, sigo pelas pistas, mês de maio tem novidade, a gente vai começar a soltar uns spoilers de vez em quando aqui em relação a isso. Vários assuntos, Christian, Felipe. Começar pelo grande prêmio de Miami, já que vocês falaram do Qualy, meio confuso, não tem muita gente conversando, Felipe, você também é comissário, piloto, pessoal comentando, pô, teve ali a rodada do Leclerc, deram bandeira vermelha, muita gente comentando, pô, podiam dar um tempo a mais pros pilotos, o que você acha disso, de bandeira vermelha, de Qualy, essas questões de tempo? É complicado, se você pensar, um tempo a mais eles já tiveram, eles tiveram, como o Christian falou, o Max errou antes, assim como o Leclerc, então eles já tinham, então eles não recomeçaram, porque calcularam lá rapidinho que pra dar uma volta, eles teriam que, acho que era dois minutos, uma coisa assim, né, pra você, alguns pilotos só, quem saísse primeiro ia conseguir abrir a volta, de repente dois, três pilotos e aquilo ia ficar uma bagunça, que ia todo mundo tentar sair junto, então acho que eles fizeram o certo, porque todo mundo já teve a sua chance, uns aproveitaram, outros não e acabou, né? A gente tem essa visão de fora, de fazer o calculinho, quanto tempo leva pra abrir a volta, mas você realmente acha que eles recalcularam e daí eles jogaram a bandeira vermelha baseado nisso ou não? Eu não tenho certeza, Christian, mas eu acho que eles viram que faltavam dois minutos e pouco, vamos lembrar que o carro quando sai do boxe, eles precisam, eles não podem sair a todo, né, na mesma, pra classificação, por causa de temperatura de pneu e recarga de bateria, então ia dar certo pra alguns pilotos só cruzar, e aí ia ser uma bagunça, né? Imagina, todo mundo, então acho que de um lado eles fizeram bem aí de ter segurado, ou não, né? Às vezes deixa o bicho negar também. E daí quem fez a volta no primeiro jogo de pneu fez a volta, quem não fez... É, quem não fez é porque errou, né, assim, o próprio Max, todo mundo, eles foram pra fazer o Leclerc, né, também lá atrás, também passou reto lá, deu uma travadinha, então não sei, de um lado... É, porque é aquela coisa, né, Christian, a gente pensa, ah, pô, podia faltar um tempinho a mais, mas são 12 minutos de Q3, você tem que gerenciar a sua saída, todo mundo deixa pro último minuto, corre esse risco. Inclusive o Max até comentou lá no pré-corrida, quando foram entrevistar ele, ele falou, é, eu realmente fiz a minha vida um pouco mais difícil hoje, hoje vai ser bem emocionante a corrida, porque meio que foi culpa minha, então ele admitindo que tinha sido culpa dele na classificação... E não reclamou, justamente por isso, né, porque ele podia estar reclamando, ah, podiam ter recomeçado, você viu, ninguém reclamou, porque eles tiveram a chance, então, mas ele não aproveitou logo de cara, né, e o Pérez colocou uma voltinha mais ou menos lá, uma volta que era pra ser segundo, era uma volta mais lenta do que a do Verstappen no Q2, então, quer dizer, o Verstappen com o tempo do Q2, ele agrava na pole, e não tava pro Pérez essa corrida mesmo. É, realmente essa corrida é uma coisa muito doida, porque o Max largou em nono lugar, e acho que a expectativa, por ser um circuito de rua, muita gente pensou, ah, não sei se ele vai conseguir chegar tão à frente, e ele não só chega à frente, como fez uma atuação que eu acho que foi uma das melhores do Max na Fórmula 1. Ele deu um pau no Pérez mesmo, essa aí foi pra falar, meu, acabou, acabou, tem uma característica, até ver o que o Christian acha, o Pérez anda muito bem em pistas de rua, mas que são pistas de rua mesmo, o que que é? Já corremos bastante nos Estados Unidos, reta comprida, freada forte, vira, ele é muito bom de freada. Tudo curva de 90 graus. É, 90 graus, 180 graus, o Max é muito bom. Aonde flui. Aonde flui, é onde ele tira, ele é um cara que tira o pé antes, carrega muita velocidade, dá o pé antes, e você, né, e a sensibilidade é diferente, né, isso aí. E em Miami, se você for pegar todo o Setor 1 lá, é tudo isso aí, é um autódromo, não é uma pista de rua. E era onde o Max dava um pau grande ali no Pérez. Então eu acho que não é a pista do Pérez, acho que a chance dele é quando mais tem esse tipo de pista aí. O Baku, ele era forte, forte, ele fez frente lá. Vamos lembrar que, né, ele entrou, teve o lance do Pescar lá, mas o Pérez estava com o DRS aberto já pra passar o Max naquele momento. Então, quer dizer, podia ganhar qualquer um, mas eles iam brigar de igual pra igual. A hora que vai pra essas pistas que começam, que agora vai entrar na Europa aí, pra mim ele vai tomar um sabo grande aí, porque daí o Max entra muito jeito dele, ele consegue guiar um carro traseiro, né, que consegue... Então, eu acho que você tocou num ponto bem interessante, Felipe, porque como ele tira menos o pé, tem menos transferência de peso no carro. Não tendo uma transferência de peso no carro, a atitude do carro mexe muito menos. E daí você pode andar com um carro mais neutro. Você andando com um carro mais neutro, o carro mais neutro é um carro rápido, né? Como dizia o Mário Andretti, né, durante anos e anos e anos, toda vez que a gente ia classificar num oval, ele chegava pra gente e falava, não, enfia mais duas voltinhas de asa. Você sabe quantas duas voltinhas... É aquele Deus me livre. Então, ele fala, enfia mais duas voltinhas de asa. Ele fala, mas não dá, Mário, já tá no limite, já tá no... Eu e o Michael reclamando, né, não dá, não dá, não dá. Ele vira e fala assim, meu, quando foi a última vez que você escapou de traseira numa classificação? Fala pra mim, o pneuzinho aguenta, é só duas voltas, não tem problema. E eu acho que aí uma das grandes vantagens do Max, voltando ao seu ponto dos circuitos de ruas, curva de 90 graus, 180 graus, você pode ser mais agressivo. Então, aerodinamicamente, o carro não é tão eficiente que nem numa pista, que nem Miami, só que Miami, por ser mais eficiente, por ser mais parecido que nem um circuito permanente, é onde, voltando também pro seu ponto, né? É, o Max, daí, a hora que voltar pra Europa, ele vai sumir, né? Vai sumir. Acho que ontem foi assim, foi o checkmate, falou, bonitão, acabou daqui pra frente. Porque eu, sinceramente, eu sei que o Nelsinho aqui tá muito junto do Max, eu queria ver o Pérez ganhar só pra dar uma embolada, porque tá na cara que ele vai ganhar o campeonato. Só se der um, né, se cair um raio ali em cima e começar a quebrar uma atrás da outra, que em condições normais não tem como o Pérez andar junto. Então eu tava querendo que o Pérez ganhasse só pra dar aquela graça no campeonato. Porque o Max já provou que ele tem a fria toda, mas será agora sob pressão? Não esquece, ele é sob pressão. Goste ou não goste dele, tem um público muito a favor, outro público contra ele. Mas o fato é que ele é um cara frio, né? Um cara que não se pega em emoção. E são fatos, números, né? Se você acompanhar os números dele, pelo amor de Deus, é um absurdo os números dele. Ele tem o quê? 25 anos, tá com o quê? 24, 25, né? Eu acho que é por aí agora de... Então, a quantidade de grande prêmio que ele tem, então, a experiência que ele tem em pilotar um carro de Fórmula 1 é um absurdo. Não é que ele acabou de entrar agora, então ele começou a guiar. 25. Então, 25 anos, com experiência, já duas vezes campeão do mundo. Eu acho... Bom, eu já falei isso antes, né? Eu acho que ele tá aí pra bater todos os recordes. Pra mim, o que mais pega... Depende do carro, né? Assim, eu acho que sim, desde que ele teve... O Hamilton guia muito? Guia muito. Mas ele teve um carro que sobressaiu, mesmo com o Max. Agora, a mesma coisa. O Max tem um carro que tá melhor do que o Hamilton, melhor que todo mundo. Se ele tiver essa condição, esquece. Aí ele atropela todos os recordes. Mas, eu acho que a Fórmula 1 vai trabalhar muito pra não deixar isso acontecer. Não sei se vai conseguir, mas eu acho que ela vai trabalhar pro outro lado. O que mais pega, eu acho, do Max, é ouvir o que os outros pilotos falam. Que você vê, às vezes, o cara fala... Eu já ouvia, sabe? Internamente, você fala... Meu, o cara entra nessa curva, é coisa que só ele consegue. Desse estilo de pilotagem, sabe? O cara tira o pé, carregou uma velocidade em um determinado lugar. Que qualquer piloto que hoje, ele se compara à telemetria. Acho que na nossa época, nunca teve isso. De você poder parar no box e falar... Você quer a telemetria de quem? Ah, eu quero qualquer um da pista. E aí, o cara olha e fala... Futs, não é o carro, entendeu? É o cara. Então... Mas eu acho que o carro também ajuda. E eu queria ver com vocês. Muito, muito. Eu acho que todo grande campeão, ele ganha porque o carro também entrega. Acho que a parceria tem que ser perfeita pra você ser campeão. Tem que ter o melhor carro. E o conjunto que entrega isso, né? Porque muita gente fala... Ah, o Hamilton ganhava porque tinha o melhor carro. Bom... Hoje, a gente pode dizer que o Versailles também tá ganhando porque tem o melhor carro. Vocês acham que, em condições normais, a Red Bull vai ganhar todas as provas do ano? Eu acho que sim. Eu acho que ela não ganha. Mas, em condições normais... Você vê ontem. Toda corrida, a hora que eles começam o primeiro ritmo de corrida, é um segundo mais rápido. Assim, numa média, né? Aí o cara vai, tira o pé, enche a bateria, põe um pneu, aí dá uma aproximada. Mas se pegar a melhor volta pra segunda, a melhor volta do... É quase um segundo. É muito... O ritmo é muito forte. Eu acho que vai ser uma repetição da McLaren em 1988. Se não ganhar todas as corridas, vai ser por um problema de falha mecânica. A McLaren, naquele ano, ganhou todos os grandes prêmios, exceto um. Que eu acho que foi Monza, se eu não me engano, que foi vencido pela Ferrari. E vai acontecer a mesma coisa esse ano. Que era pra ter ganho, que o Senna foi ultrapassar o Schleser lá, forçou uma barra, o Schleser errou, bateu três voltas pro final. Se não, iam ganhar todas. Então, e daí a Ferrari fez dobradinho. O Berger ganhou e o Alboreto chegou em segundo. Que dizem que é uma vitória meio espírita, né? Porque foi a primeira corrida logo depois da morte do Enzo Ferrari. Então, estão falando que teve um além ali pra Ferrari ganhar essa prova. Mas só pra ilustrar, o Alonso foi o terceiro colocado 26 segundos atrás do... Na categoria B. Na categoria B. Chegou ali na segunda colocação. A categoria B tá equilibrada até, que o Alonso chegou 26 segundos atrás. O Russell chegou a... Sete, né? Sete, mais ou menos, dele. E aí o Sainz, Hamilton, Leclerc e por aí foi. Mas então, a Fórmula 1, se você tirar a Red Bull, tá muito legal. Tudo bem, o Aston Martin com o Alonso tá um pouco mais pra frente. Mas você vê com ele, não são com os dois pilotos, eventualmente o Strow vem. Mas você pega assim, o que tá bacana, dá uma erradinha no setup. O cara, você vê uma rasa largando em quarto. Sim. E de repente, na outra corrida, os caras não aparecem entre os 15. A McLaren não foi ontem, não apareceu nesse fim de semana. Então, eu acho que o que tá bacana disso aí, você pega a própria Mercedes, né? Os caras acertam um pouquinho, teve treino que tava lá pra frente. De repente, pra classificação, um desapareceiro. Pra corrida, voltam. Então, eu acho que isso aí tá bem legal. Acho que os carros, tirando a Red Bull, que tem o Adrian Neal lá, que acho que desequilibrou o negócio todo. Eu acho que o resto tá bem legal. Diga-se, de passagem, acabou de assinar de novo com a Red Bull, mas quantos anos? Então, falaram a Mariana Becker, que tava lá, falou que foi um ano. Eu duvido que é um ano. É, mas o cara, o cara é o monstro, né? É, e também acho que não faz sentido ele renovar por muito mais tempo, porque ele já tem uma certa idade também. Chegou uma hora, o cara falou, ó, meu, cansei, não vejo o Adrian Neal aí. É, mas o cansar pra um projetista é bem diferente do cansar pra um piloto, né? Sim, mas aqui... É verdade. Ele pode não querer viajar, né? Ele pode querer ficar mais distante, mas trabalhando. Daí ele manda todos os pupilos dele lá pra pista. Exatamente. E fica coordenando pelo telefone, computador. Nosso amigo Gil de Ferran vai voltar agora, você viu? Então, eu vi. Legal demais. Troquei as mensagens com ele lá, esse aí, não dá ponto sem nó, não. Legal. Ele vai ser uma espécie de consultor da equipe, o Gil de Ferran, ele que foi diretor esportivo entre 18 e 21, uma época bem complicada, lembra? Que a McLaren era a penúltima no corrido ali, conseguiu dar uma reerguida e vai fazer um trabalho legal o Gil de Ferran. Mas sobre a corrida, acho que a gente não tem muito o que falar. Realmente o Max foi impecável. Aquela outra passagem que ele faz em cima do Magnussen e do Leclerc, por passos dois ali, acho que foi um... Ele teve, talvez, o que dá pra falar assim, talvez ele teve um pouco de sorte na escolha do pneu. Ele foi com o pneu ao contrário, da maioria, né? Ele saiu com o pneu duro. Só que eu acho que o pneu duro tava melhor do que todo mundo achava, inclusive eles, né? Porque você vê o que ele fez com o pneu duro, ele tava ultrapassando os caras e chegando no próprio Pérez. Ele vinha passando e chegando. Tudo bem, ele tem o DRS, então ele tem uma desvantagem de quando passa, perde tempo, tem a vantagem de ter o DRS chegando nos caras. Só que ele vinha tirando o tempo do Max com o pneu, né? Ultrapassando os caras do Pérez, ultrapassando todo mundo, e com o pneu mais duro. Então, acho que ele teve... E aí, quando ele foi pra segunda, eu acho que ele soube administrar muito bem a temperatura, os pneus lá, que eles ficam e iam andando rápido. Uma vez eu vi uma conversa do Helmut Mark, falando lá atrás, dois anos atrás, que o Max, ele tem... Que quando eu entro no rádio dele e falo assim, ó, o pneu dianteiro direito tá esquentando demais. Ele consegue virar ao mesmo tempo e esfriar o pneu dianteiro direito. Bom. E que é, tipo, é esse nível que eles falam. Que o cara consegue mudar um pouco o jeito de pilotagem, força ao menos o pneu aqui, e não perde muito ritmo. E eu acho que ontem ele fez isso muito bem, né? A hora que ele viu que tava em segunda, era uma questão de levar aquele pneu mais pra frente possível, e com aquela distância lá, eles iam sair próximos, e aí, com o pneu médio, ele ia atropelar o Pérez, e é o que aconteceu, né? Onde me chamou bastante atenção foi a hora que o Pérez entrou no boxe. Quando o Pérez entrou pra tirar o primeiro jogo de pneu dele, e daí colocar o jogo de pneu duro, que seria aquele pneu que ele faria a corrida até o final da prova, isso foi o que? Na volta 25, 30, por aí. Os dois voltaram pra pista, o Max continuou andando mais rápido que ele, os dois com o mesmo pneu, só que o pneu do Max já tinha 30 voltas, e detalhe, 30 voltas ele começou numa pista verde, porque tinha chovido em Miami, então tirou toda a borracha da pista, a pista, teoricamente, estava numa condição muito pior no começo do que no final da prova, e ele vinha andando mais rápido do que o Pérez, com 30 voltas em cima do pneu, e tendo que passar todo mundo, né? Porque quando você tem que passar os outros, no começo que você anda no famoso ar sujo, aquilo vai deteriorando o pneu um pouquinho, então, esses fatores, naquele momento da prova, me chamou a atenção, falei, uau, o Max está andando, porque era meio que óbvio, né? Quando ele entrasse pra fazer a única e última parada dele, é óbvio que iam colocar pneu médio, porque só ia faltar 15 voltas pra terminar a prova, e daí com o pneu médio, ele ia atropelar o Pérez, que foi exatamente isso que aconteceu. E o outro lance foi que o Pérez, no começo, porque tem a vantagem, né, que quando você começa com o pneu duro, quando você vai pro pneu mais macio, ou médio ou macio, lá pro final, é o que o carro quer, né? Um carro bem mais leve, com o pneu médio, normalmente, se você começa com o pneu mais macio, com o carro muito pesado, vamos lembrar que é 100 quilos aí, só de combustível, e acaba que você acaba destruindo mais o pneu com esse aí. Então, no começo do pneu médio lá do Pérez, ele falou que teve um pouco do graining lá, né? E isso aí deve ter atrapalhado o ritmo inicial dele também. Inclusive, ele questionou isso mesmo na entrevista pós-prova, ele falou assim, eu sofri muito com o primeiro jogo de pneus, talvez não conseguiu abrir a distância que ele queria ter aberto pra poder negociar, já sabendo da estratégia ao contrário do Max. Mas uma coisa chamou a atenção, vocês falaram do ar sujo e tudo, mas eu acho que o Max ignorou isso, porque, por exemplo, quando ele faz outra passagem pra cima do Alonso, ele passa tipo 30 km por hora mais rápido que o Alonso. E ele crava a volta mais rápida até então, com a outra passagem. Então, acho que vir de trás acabou ajudando até pegar mais velocidade e ir embora. É que a Red Bull, ele tá com um carro perfeito porque isso vem desde o ano passado. Onde é que eles são rápidos? Reta. É a hora que abre o DRS de reta. E como é que passa? É na reta. Então, às vezes você tem um carro, quantas vezes não aconteceu com você que você tem um carro rápido, só que é rápido de curva, mas você tá com muita pressão aerodinâmica e chega na reta. Aconteceu, a gente tava falando de Watkins Glen. Eu lembro comigo lá, que eu tinha num momento um carro muito bom, mas fazia aquela subindo lá e não ia de reta. Chegava todo o resto, ia legal, mas onde passava não ia. Então, a Red Bull tá com um carro muito bom aonde passa. Então, eles conseguem ir indo pra frente com muito mais facilidade do que os outros que tem um carro bom onde não passa. E outra coisa que eu percebi na corrida, como todo mundo tá passando, todo mundo na reta por causa da asa móvel, eles não estão meio que nem disputando. É claro que você vê algumas situações onde tem um piloto ou outro, mas o pessoal lá do pelotão do meio, do pelotão de trás, que é óbvio que se eles conseguirem marcar um ponto ou outro, faz uma diferença muito grande pras equipes médias. Mas o pessoal de oitavo, sétimo, pra frente, hora que tem outro carro encostando neles, eles, ok, meio que praticamente passa, porque eles sabem que o diferencial entre um carro e outro é tão grande que não vai adiantar nada eles tentarem segurar outro concorrente, além do que, quando você tá freando por dentro, segurando, você tá efetivamente sempre andando mais devagar do que se você estivesse na sua trajetória normal. Exatamente, isso aconteceu bastante até porque teve alguns momentos que você viu que tinha gente que tava em estratégias completamente diferentes, o próprio Hamilton tirando o pé pro Russell passar, então eles estavam, descasou um pouco ali as paradas, mas isso aí, o pessoal não protegendo e também porque Miami tinha o lado interno bem sujo, então você viu que mesmo quando eles mergulhavam eles freavam um pouquinho antes e depois rolava, acho que eles estavam todo mundo com um pouco de receio de dar aquele freadão por dentro, mas enfim. Será que o Hamilton ficou contente na hora que ele recebeu aquele telefone em uma do boxe? E você viu que a princípio, a primeira vez, ele falou, tudo bem, ele passa, mas eu não vou sair do caminho não. E depois, só que daí ele não percebeu, acho que ele viu o cara chegou tão rápido, porque ele tava com um pneu muito mais novo, ele não tinha parado o Hamilton naquele momento. E aí, não, deixa eu fazer pelo menos um bonito aqui pra abrir um pouquinho e deixar o cara passar. Essa foi uma prova que teve uma particularidade porque foi uma corrida diferente da outra que os quatro principais carros não ficaram na zona de pontos. O Stroll deu uma destoada hoje, então abriu a possibilidade pra Alpine somar pontos com os dois pilotos. E o Magnussen com a Haas, que fez um quadro incrível e conseguiu pontuar em casa. E deu uma canseira pra Ferrari danada. Deu uma canseira danada, aquele passa-repassa. Nossa, muito bonito aquela disputa. Foi, foi. Foi muito boa. O quê? Teve três situações de X, eu acho, três ou quatro, mas não é que ele tava disputando com outro carro lá de trás. Ele tava disputando com a Ferrari do Leclerc. Que é legal, mas eu não sei o quanto, né? Porque eu acho que ele viu que a Ferrari tava tão meia boca que dava pra, de repente, ele sonhar em chegar na frente de fato. Por isso que eu acho que ele brigou, né? Porque o certo era, você sabendo que o cara tá mais rápido... Ah, mas que como piloto... Acho ou não? Tenho certeza. Você sente o ritmo. Sim, exatamente. Então você sabe que, ok, mesmo quando você olha no espelho e você vê que é uma Ferrari, mas você sabe que ele tá andando no mesmo ritmo que você. opa, eu vou disputar porque eu posso chegar na frente dele. Exatamente. Agora, quando ele vem tirando, sei lá, um segundo por volta, você fala, meu, esquece. Esquece. Exatamente. Não vou nem perder tempo e ainda me arriscar acontecer alguma coisa, né? Sim. Que efetivamente poderia ter acontecido alguma coisa nesse cruza, vai pra lá, vem pra cá. Os dois poderiam ter acabado se encostando e daí estragar a corrida do Magnussen e do Leclerc. A gente vai falar de Leclerc daqui a pouco, que acho que é um assunto bem quente desse fim de semana, mas só uma coisa que chamou a atenção desses pontos da Alpine. O CEO da Alpine, o Laurent Ross, disse que a equipe tá com um desempenho amador e que não justifica o nosso investimento. Porque por vários problemas... Mas bem esse fim de semana que pontuaram com os dois... É, você falou isso antes da prova, antes da corrida. Falou no sábado, mas... É porque eu acho que de todas as equipes do grid, eu acho que a mais instável é a... Por incrível que pareça, até de resultados às vezes melhores, piores, mas acho que a mais instável é a Alpine e Renault. Eu acho que se a gente olhar historicamente, a Renault, a última vez que eles realmente andaram foram um title contender, foi com o Prost em 83, se eu não me engano. Mas é como equipe... Equipe, equipe. É equipe, não motores. Não, exatamente, eu não tô falando de motores, equipe, equipe, tudo bem, daí foram campeão do mundo com o Alonso, daí de Renault, mas eu não coloco aquele... Inclusive o Alonso, desculpa, o Alonso foi Benetton ainda. As duas vezes que ele... Acho que era Benetton o do Alonso. Era Benetton, acho que era. Acho que era sim. Vou até confirmar aqui, mas eu acho que era Benetton. Tá, então não era a Renault. Então, a Renault tem os seus momentos de glória, que eles andam bem de vez em quando, mas não tem a mesma estabilidade de uma equipe inglesa, não tem a mesma estabilidade de uma Williams, que, por exemplo, quando vai pra frente, ela permanece lá dois, três anos e meio que ganhando tudo. A mesma coisa com uma McLaren, a mesma coisa com uma Ferrari. Eu acho que falta alguma coisa, parece que falta alguma coisa, óbvio, eu não sei o que é que falta, por isso que tá acontecendo esse bafafá todo, mas, ok, Alpine, Renault, né, eles são bons, mas não são ótimos. É. Eu acho que a Fórmula 1 tá vivendo uma, você vê que tá um pegando gente de outro, né, o Lohan, McEe saindo, e eles tão fazendo trocas, até, porque por contrato você não poderia, então tá tão escassa a mão de obra boa, de nível alto, que, ó, então eu te, tá bom, você leva esse aqui, mas eu posso pegar três, quatro, do mais nível, mais baixo, porque as equipes vão pensar que agora eles tão com o custo, não é mais um problema, porque eles todos têm que gastar a mesma coisa e já tão todos no teto orçamentário, todas as equipes. Então, a equipe pequena tá querendo pegar o mesmo cara do que, tudo bem, que os dois, três principais ali não tem esse valor, vai um, né, o Toto Ouro, quem fez a regra, o salário dele não mexe. É, eles tão fora, eles tão fora. É, isso aí, tudo bem. A gente já comentou sobre isso. Ah, tá bom, é, já. Exatamente isso. Quem faz a regra não mexe com os outros, mas não no meio, mas tudo bem. E só que tem um lado bom, porque as pessoas lá de baixo estão começando mais, as pessoas boas, mais bem valorizadas, né, e tá tendo esse, né, você vê isso, porque a gente falou do Gil agora, por que trouxeram o Gil agora? Porque eles estão sentindo falta, né, de gente que já conhece, que é um meio muito específico, né, quando você vai montar a equipe de Fórmula 1, pode vir quem quiser aí do mundo. O cara vai chegar, vou fazer uma equipe de, ou seja de estocar, ou seja, mesmo da truck, é uma mão de obra muito específica daquilo. Então, o cara, pra chegar e fazer bonito, ainda mais aí, falando no nível de Fórmula 1, os caras fazem isso, né, as equipes são as mesmas da sua época, né, assim, só muda, vai mudando o nome, você vai lá no paddock, você vê todo mundo mais velho, né, mas assim, as caras, muitas caras são as mesmas, né, e alguns pontos, algumas pessoas que vão, subindo, é aqueles caras que estão há muitos anos lá, né, então, eu acho que cada vez mais, eles vão ter, vão estar valorizando mais as pessoas com boas experiências, né, então talvez a Alpine, eles vão ter que trabalhar, né, com isso aí, pega a Ferrari, né, a Ferrari, na época boa dela, era o pessoal, que não era italiano, né, agora tá voltando, agora tá voltando. Então, acho que o problema da Renault é esse mesmo, e só corrigindo aqui, era a Renault já na época do Alonso, não era a Benetton, já era a Renault, no 2005, 2006. Tá, mas a base da equipe, era meio que uma base inglesa, não era, era diferente da base da equipe de 83, do Prost, onde, pra mim, aquilo era uma Renault, uma equipe 100% francesa, onde eles quase conseguiram ser campeão do mundo. Mas só voltando, aquilo que você tinha comentado lá do Toto Wolf, tenho certeza que o Toto e o Horner fizeram vários encontrinhos, tipo, de bar, exatamente, no café, no boteco, sei lá onde, opa, e o teto orçamentário, como é que vai ser? A gente inclui a gente no meio, não inclui, então, daí, de repente, por acaso, deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo, tanto que o Toto entrou na lista da Forbes, né, dos bilionários, o Toto Wolf já tá nessa, nessa lista de bilionários, o Toto Wolf. Assunto, Leclerc, eu quero comentar com vocês, pilotos, Leclerc, bateu em todos os treinos, rodou na classificação, muita gente pressionando o Leclerc, pô, não sei se o Leclerc é isso tudo, não sei se é, ah, bababá, como vocês veem o momento de cabeça de Leclerc, com tantos erros, tentando extrair uma Ferrari que não vem, anos de contratos chegando, uma chefia que talvez não seja tão amiga dele, como que vocês estão analisando esse momento Leclerc? Um pouquinho de pressão, porque ele já tá o quê? Há quatro, cinco anos lá na Ferrari, então, ele tá guiando pela Ferrari, e o sonho de qualquer piloto que vai pra Ferrari, é claro, tentar ser campeão do mundo, pela equipe italiana, só que não tá acontecendo isso daí, e eu acho que aonde o Leclerc, deu uma desmotivada nele, no meu modo de ver, foi a partir da metade do ano passado, o ano passado ele começou muito bem, ele teve a grande chance de ouro na mão dele, não tô falando que só foi culpa dele, ele cometeu alguns erros, sem dúvida, mas também, a Red Bull começou a melhorar drasticamente de performance durante a temporada, e conseguiu reverter o jogo, e ele não conseguiu capitalizar naquelas primeiras três, quatro corridas dele, que foram corridas fortes, onde a Ferrari tava em cima do lance, e ele também andou extremamente bem, só que daí, o Max teve alguns problemas de falha mecânica, daí a hora que acertaram o ritmo de corrida do Max, daí, a Red Bull conseguiu reverter esse jogo inteiro, e daí, eu acho que daquele ponto em diante, começou a ficar um pouco mais complicado pro Leclerc, até de cabeça, ele falou, putz, agora os caras encostaram de novo na gente, ou passaram a gente, será que, se eu renovar com a Ferrari, mais três anos, eu também não vou ficar nesse lenga-lenga aqui, mais três anos, e, se a gente se lembrar, foram sete, oito, nove anos de carreira dele, na Fórmula 1, que já foram embora, um piloto na Fórmula 1, vai ter o que? Quinze anos de carreira, vinte no máximo, estourando vinte, é um ou outro que consegue ter, mas... Quinze já é um ou outro. Então, quinze já é um ou outro, então, eu acho que, da metade do ano passado pra frente, é que, começou a colocar ele em crise, e eu imagino que ele tá se questionando, se realmente vale a pena ficar na Ferrari. Concordo, e eu acho que tem outro ponto, o Leclerc é um cara que, desde a época de categoria, de base, onde ele ganhou tudo, é um cara que guia um carro extremamente traseiro, e eu lembro de ele falar, no primeiro ano, ele falar que ele tava até passando da conta, porque sempre foi, soube que, assim, tem que ser traseiro, é assim que vira, é assim que vira. Só que acontece, o carro traseiro bate, né, é o que a gente tava falando aqui, né, e é o que ele vem, então, assim, acho que ele tá levando num limite, de andar com um carro, que tem pra virar rápido, quando acerta, é aquele carro, mas ele, é um carro extremamente difícil de guiar. Mas ele também tá levando no limite, Felipe, Exatamente, ele tá querendo chegar onde não vai, o carro não vai lá. Isso, exatamente. Se ele não levar o carro lá no limite, ele vai ficar tomando coro lá da remenda. A cabeça dele é certa, mas assim, até que ponto vale, né, tá tentando chegar num lugar que o carro não tá carregando, ele tá batendo muito, né, toda hora, ele já, e o ano passado bateu liderando prova, não lembro. Foi na França. Na França, essa foi acho que o... Ao contrário do ano passado, que o ano passado foi o Sainz, no começo, lembra, que ele bateu em Imo, lá, bateu, bateu em duas, três ocasiões, e daí eu até comecei a me questionar, né, eu falei, o Sainz, será que ele tá preparado pra tudo isso mesmo? A pressão, o Ferrari e tudo, e daí ele, ele meio que devagarzinho começou a dar a volta por cima. Quando ele ganhou em Silverstone, eu achei que deu uma, sabe, deu uma tranquilizada nele. Guiar um carro traseiro, porque, fundamentalmente, é o carro rápido, você tá mais exposto a cometer erros. Você vê o Max, né, só que daí você pega o Max, por exemplo, também é um cara que guia um carro muito traseiro, no limite, eles, na volta anterior da classificação, o Max errou no mesmo lugar que o Leclerc bateu. Situação diferente, o Leclerc foi pra cima da zebra, o carro pegou embaixo, né, perdeu daí, e o Max não, vinha com um carro, já via nas de alta, a primeira entrou traseiro, a segunda ele conseguiu pegar, depois não pegou mais, só que não bateu. Ele saiu da pista, trocou o pneu, tudo bem, não conseguiu sair, mas segurou o carro. e parece que daí vai saber se é sorte ou habilidade, mas o Leclerc, quando perde o carro, ele perde e bate, né, não tem, é igual nos ovais, né, tem aquele cara que você olha, o cara pega o carro traseiro, eu falei, pô, toda vez que eu saí de traseiro, eu bati no muro, e tem aquele cara que você fala, não, vai bater, vai bater, vai bater, não bate, ou é sortudo, não, talvez não, né. Mas é uma coisa que chama atenção, porque realmente, até o pessoal no chat tá podendo bater o papo, inclusive, o nosso programa, ele entra pela primeira vez, na terça-feira, 21 horas, a gente grava o programa, por enquanto a gente grava o programa, mas quando apareceu o Christian Fittipaldi no chat, é o Christian mesmo, tá gente? Ao vivo, ao vivo, não hoje, não hoje, na hora. Tem muita gente ficando no nosso chat, na primeira exibição ali, no chat ao vivo, no modo estreia, e acha que não é o Christian, é o Christian. Então, só que amanhã não vai rolar, porque eu tô indo hoje à noite, eu tô indo hoje à noite, pros Estados Unidos, tá, e amanhã, acho que na hora do, na hora do programa, eu vou estar viajando. Olha aí, então não teremos o, o paddock online sou eu, tá? E se tiver um Christian amanhã, não é ele, pode vir. Não é ele. Então nem poste mensagem, tá? Gente, eu tô no aeroporto, vão achar que é fake você, tá? Agora, você sabe outra coisa que eu lembrei, mudando de novo, aquele radiozinho que a gente recebia no oval, logo depois de uma largada de uma 500 milhas, passaram-se mais ou menos umas 5, 6 voltas, e aí, como é que tá o carro? Tá um pouco traseiro, nossa, daí você sabia que as 500 milhas iam se transformar em mil milhas, era horrível, quando tá um pouco traseiro, logo no começo da corrida, você falou, nossa senhora. Sabe que eu tive um ano bom só lá, que eu cheguei em terceiro, contar a história disso que você falou, esse ano, eu classifiquei em quarto, aí eu parei, acho que eu parei em quinto, o carro era muito traseiro, exatamente o que você falou, aí eu falei, ó, o carro tá traseiro, tira duas voltinhas de asa aí, o cara colocou duas voltinhas. Ouch! Porque se eu saí, quase rodei, eu saí do boxe, já achei estranho, saí do boxe, cheguei na três, caramba, eu entrei no rádio xingando, eu falei, pô, não, putz, colocaram, não tiraram, cara, tanto que eu fui, se você pegar a corrida, eu fui lá pra trás, aí a hora que eu parei no terceiro stint, que o, aí o Morris falou assim, o Morris falou, não, agora tira cinco, eu falei, será que não é muito tiro? Mas parecia Playstation, porque o meu carro era muito bom. Então ele tirou as duas que ele tinha colocado, mais três, mais três, quatro, eu lembro que eu falei, será que não vai passar da cota? Mas daí, meu, saí do boxe, já gostou, já três pé embaixo, um pé embaixo, três, eu falei, nossa, agora tô em casa. também foi o único carro bom, eu guiei, depois só guiei tranqueira lá. Tá em casa e bem mais tranquilo do que você tava. Muito, porque eu fiquei assim, achando que ia morrer dois stints de Indianápolis lá, daí depois, a hora que o carro ficou bom e neutro, pra mim o neutro tava super tranquilo. Então de um lado até me ajudou, sabe, que eu falei, porra, agora tô em casa. Pessoal em casa, numa boa. Vocês nunca correram num carro traseiro, num oval, não tem coisa pior que isso. Aí você vai falar assim, ah, tô por cima, agora eu guio bem, daí a minha última corrida, foi a única corrida que eu parei por, como é que eles colocavam? Handling. Não, handling é quando você arregou. tipo, não, não dá mais, porque o carro tá tão difícil de guiar, e você tá com tanto medo de bater, tanto medo de bater, que você coloca handling, handling, quer dizer que o carro não tá bem acertado. Você parou, eu posso continuar, não tem problema, só que assim, a chance de eu bater é muito grande. A equipe, então vem pra boxe. Ora, vou começar a reparar, nos handlings, dos pilotos agora. Teve um ano lá em Montegui, foi em 2002, o último ano que a gente foi pra lá. Aquela pistinha era meio encardida, né? Era encardida. A 1 e a 2, você fazia flat fácil, não fazia ou não? A 1 e a 2... A 1 e a 2 era aquela longona. Não, mas que era a 3 e a 4, não era a longa? Não, a 3 e a 4 era aquela que freava e reduzia. Reduzia a 1. É, só que reduzia muito rápido, você tava acima de... Não, mas você foi com o carro da kart. Eu fui o carro da kart. Mas é que vocês eram muito mais rápidos, reta e mais lento de curva, era menos pressurível. Acho que vocês usavam... A gente conseguia fazer a 1 e a 2 flat, daí chegava na 3 e na 4, freava, reduzia, mas já colocava o motor logo depois. Velocidade mínima da 3 e 4, que se não me falha a memória, era 202, 203 milhas por hora, velocidade mínima. Era rápido. Mas, onde eu queria chegar em 2002, eu não sei o que a gente fez no acerto do carro, eu não lembro, mas a gente errou. Daí teve um momento da corrida, tava o Kiki e eu, um tava 9 voltas atrás, e o outro tava 10. É triste, cara, o Val. Não, 9 voltas atrás. Os outros carros passavam por fora, por cima, do jeito que eles queriam. E daí, uma hora eu mandei um rádio lá pra equipe. Vocês têm certeza que vale a pena ir até o final da corrida? E eu torcendo, pelo amor de Deus, pra eles mandarem eu parar. E eles fizeram a gente ir até o final da corrida. Pra mim, uma vez quebrou o meu motor em Richmond. A hora que quebrou. E Jay Ford. Nossa, você ficou feliz da vida. Quebrou, falei, nossa, Deus é pai. Quebrou essa porcaria aqui. Explodiu o motor. Sabe aquele que explode, você tira o pé na hora, eu deixei o pé lá embaixo, pra acabar de quebrar tudo mesmo. Pra demorar bastante mesmo, pra consertar aquela já berengonça lá. Histórias do Christian e do Giafone em Indianápolis. Nós vamos voltar em Indianápolis, porque você falou que em 2002, se eu tô melhorando, mas essa é uma das provas mais controversas da Fórmula Indy, em Indy 500, a gente vai falar sobre esses assuntos. Só pra encerrar a Fórmula 1. Christian Fittipaldi, Alonso disse que agora a Aston quer mais. Pelo menos um segundo lugar. Você acha que o Alonso consegue, por exemplo, ele destacou Mônaco e Barcelona com boas chances de conseguir esse algo a mais ainda nessa primeira metade de temporada. Tenho certeza. É, eu não acho. Eu tenho certeza que ele vai embocar, porque ele tá muito próximo, né? Algo a mais, de repente uma falha mecânica do Max, o Dom Pérez, ele já tá ali. Ele já conseguiu esse segundo. Não é que ele tá andando em oitavo, nono, e daí o carro precisa melhorar bastante e ele precisa ter um pouco de sorte. Não é o caso. Então, algo a mais, ele já tá quase lá. E eu também concordo com ele. Eu ponho minhas fichas em cima do Alonso bastante pra Mônaco. Ok, Barcelona tem o fator Alonso, Espanha, ele vai ter aquela motivação a mais, mas eu, eu sinceramente coloco as minhas fichas no Alonso pra Mônaco e eu adorei o rádio dele durante a corrida assistindo a outra passagem lá do Stroll. É claro, isso daí chama-se Mind Games Alonso, né? Porque na verdade, completamente desnecessário aquele comentário dele. Completamente desnecessário. Eu não sei aquilo que você achou. É, não, você já se viu muito. Porque era normal, né? Você tá correndo, você vê o telão. Todo mundo acha que não dá. Só que não tem comendo pra isso. Não, não, não. Lógico que dá. Principalmente quando você tá numa parte meio monótona da corrida. Não tinha ninguém na frente e ninguém atrás. Então, você consegue acompanhar esses lances. E provavelmente, naquele lance, foi justo na hora que ele entrou na reta, foi quando o Stroll passou alguém no final da reta, tudo. Mas, o comentário dele, não precisava. Não, não precisava. Stroll, legal, que lugar que foi, né? Porém, um comentário Fernando Alonso pra tentar remoer os concorrentes, pra tentar mexer com a cabeça dos outros. E na corrida passada ele já falou, não, deveria, fala pro Lance experimentar esse balanço de freio. Ele tinha comentado lá do balanço de freio, porque eu experimentei o balanço de freio no treino, lembra aquele balanço de freio que a gente comentou logo depois do treino? Se ele usar aquele agora, eu tenho certeza que vai ajudar ele um pouquinho. A verdade é que ele tá dando uma sabugada, não tem muito grande no Stroll e ele não tem a ameaça e também é o dono da equipe, né? Então ele tá de boa. Mas você não concorda que o Stroll andou muito bem nas primeiras 3, 4 corridas? Não, mas mesmo agora, Cristian, se você pegar o Stroll deu muito azar, porque eles, eu também fui ver depois porque eu li depois, na hora, a gente às vezes não presta atenção. Ele não foi pro Q2 porque os dois não colocaram o segundo jogo de pneu pra economizar. A diferença foi dois décimos no Q3, no Q1, entre o Alonso e o Stroll. Só que um passou e o outro, um passou aqui e o outro não passou. E aí depois, com o pneu novo, quer dizer, o Stroll facilmente... E daí aquele que passou por aqui acabou largando na primeira fila, né? Exatamente. Então, eu não tô falando que o Stroll teria largado na primeira fila, mas era o cara pra largar em sexto, vai ali... Não, quarto, na frente do Magnusson. Exatamente. Na frente do Magnusson. Exatamente. Então assim, o Stroll tá no ano bom. O carro é muito bom, né? Então, o Alonso é o Alonso, que a gente sabe, não vai fazer frente pro... O carro bom facilita a deficiência do Stroll em relação ao Alonso. É isso aí, né? É isso aí. Ritmo de prova dos pilotos, então só relembrando aqui a próxima etapa da Fórmula 1 daqui a duas semanas, lá em Imola, a diferença do Verstappen pro Pérez subiu. Não, Imola não. É a Miriam Romana. Ah, é Imola? É Imola antes de Barcelona? Antes de Mônaco, inclusive. Não, isso assim, antes de Mônaco. Não, é porque Mônaco é... É, mas é Imola. Não, então, peraí, é Imola, Espanha e... Não, Imola, Mônaco e Espanha. Ah, então eles inverteram, porque geralmente era Espanha antes de Mônaco. Certo? É, vai ser Imola, Mônaco e... Ok. Porque pula essa semana, vem pra outra. Isso. Que é do dia 21, mais ou menos, e dia 28 Mônaco e depois Barcelona. Tá. No calendário da Fórmula 1, a diferença subiu pra 14 pontos, o Alonso é o melhor do resto na Fórmula B ali, com 75, o Hamilton é o quarto colocado no campeonato, e aí vem a primeira Ferrari do Sainz, com 44 pontos em quinto. É. Que diferença. É grande, né? Não, 75 Alonso pro Versapien já é bastante coisa, já são 30 pontos pro Pérez, que é o vice-líder, já é bastante coisa, e aí lá pra trás vai desmoronando ainda mais. Só dois pilotos não pontuaram até agora? De Vries. De Vries e o Sargent. Sargent. Vocês acham que o De Vries termina o ano? Olha, vem da equipe que tá... Eu acho que sim, mas eu acho que ele é um cara que deu muita sorte no passado, que foi aquele do além, né? Que chama, faz uma boa corrida, e foi contratado. E Monza também é um pouco atípico, né? É, na verdade. Porque não é aquele circuito, circuito de verdade, é muita reta, só chicane, de repente, ele se adaptou. Eu vou ser sincero, ele... Eu tinha colocado mais as minhas fichas em cima do De Vries no começo da temporada, até agora, ele não tá entregando aquilo que a gente tinha comentado no começo do ano. Não falou porque veio. Não mostrou ainda. Então, você não concorda? Não concordo. Então, ele fez um ponto pela Williams na estreia. E agora, nada. Até agora, nada. Mas também comparado com o Latifi, com todo o respeito ao Latifi, mas... Não, mas um ponto... Tudo bem, a Williams anda bem, normalmente anda bem de reta, né? É um lugar onde, normalmente, eles têm um desempenho um pouco melhor, mas não é bem melhor que o Latifi, mas tá deixando a desejar aí, né? Eu acho que qualquer um assinaria com o De Vries depois dessa estreia em Monza. Sim, exato. Ah, estamos dando de um piloto, o cara é bom, acho que qualquer um assinaria com ele, mas até agora ele perdeu as provas pro Tsunoda. Aliás, o Tsunoda foi mais uma vez décimo primeiro colocado. Uma curiosidade, são quatro P11 pro Tsunoda nas últimas seis corridas. Olha lá. Foi a primeira do ano passado, aí... Algumas desse ano, e ele pontuou duas, e depois vai... O rei do décimo primeiro lugar, o Tsunoda. A máquina de palavrão. É, ele fica... Tinha dado uma melhorada, né? Agora caiu. Teve uma recaída. Precisa voltar a tomar os remedinhos. Coitado, Lili. Dentro daquele pilotinho pequenininho, tem um. Nossa, tem alguma coisa muito grande lá dentro. Ele é um... O bicho é figura. É um dos destaques pra mim, eu acho, o Tsunoda. Eu acho que ele tá... Melhor do que eu imaginei. É que é difícil. A gente não sabe se o De Vries tá pior, ou se o Tsunoda deu outro pulo em relação às últimas duas temporadas dele. Agora, o Piastri tá mandando. Ele tá... Sim, começou a aparecer. Ele começou a aparecer. Eu não vou dizer que ele tá me surpreendendo, mas ele tá andando bem. Ele tá andando bem perto do Lando. Ele tá andando bem e mal porque o carro tá bem mal. Mas assim, se a gente fazer a comparação direta... Se a gente fizer a comparação direta com o Lando... Ele já tá melhor que o Ricardo. Muito melhor. Já é outro piloto. Exatamente. E ele não tem experiência de Fórmula 1, né? Essa é a primeira temporada dele na Fórmula 1. A estreia... Você sabe, quando você vai pro teu segundo ano de Fórmula 1, você tá muito mais confiante. Você sabe exatamente o que esperar. Quando você vai pros mesmos circuitos de novo, você sabe exatamente que momento daquela pista que aquela pista fica melhor. Tem mais gripe, tem menos gripe. Então, isso facilita muito a tua vida dentro da Fórmula 1. É, o Piastri, vale destacar, ele vem num retrospecto de categorias de base, assim, ganhando tudo no primeiro ano, né? Sim, sim. Quatro no primeiro ano, três no primeiro ano, dois no primeiro ano. Então, um cara que chama atenção. E ele chega num cara que é o Norris, que guia muito e tá com muita mão daquele carro, né? Que é difícil você fazer isso. Que é o que aconteceu muito com todo mundo que chegava junto com o Verstappen, né? O cara chegava, ficava algumas corridas e ia embora. Não conseguia chegar porque o carro tá muito casado. Então, é um carro que não tá muito bom no momento, mas o Piastri chegando próximo do Norris, né? Visto que o Norris fez com o Ricardo, eu acho que já é muito bom. Além do que, o Lando é o queridinho lá da McLaren. tá tudo do jeito que ele fala é o que sai a coisa. Tudo do jeito que ele quer também. O carro, o negócio mais assim, assado, vai tudo pra ele. Vamos colocar um pouco mais de açúcar aqui no bolo, agora a gente coloca um pouco mais de creme, eu quero ter esse jeito dele. Do jeito dele. Se bem que eu acho que ele não renova com a McLaren, não. Acho que a hora que acabou o contrato, acabou o contrato. Se continuar nesse ritmo a McLaren, eu espero que ele não renove, porque, na minha opinião, é um talento enorme, completamente desperdiçado. Exato. É um talento enorme. Eu adoraria ver ele, já comentei isso antes, vai, eu vou mudar a minha terminologia que eu tinha falado, ah não, adoraria ver ele numa equipe grande. A McLaren é uma equipe grande, adoraria ver ele num carro extremamente competitivo pra poder brigar por vitórias. Ponto. Muito bom, fãs da velocidade, nosso programa tá se desenrolando aqui, mas chegou aquela hora do momento pit stop. Momento pit stop de hoje, nosso programa está indo aqui na semana do Dia das Mães. A gente fala que pai de piloto é pior do que mãe de miss, mas quero saber tanto do Jafone como do Christian que histórias envolvendo mãe de vocês, a mãe já ligou pra vocês a uma prova, filho, para de correr, não faz isso, já teve algum momento assim de relação de mãe atuando em corridas. Eu falo da minha mãe daqui a pouco, mas a esposa dele, que também é mãe de piloto, e que também é mãe de piloto, ela estava o final de semana passado em Bárbara a cada cinco minutos mandando foto, postando isso aqui no comentário, nossa, foi bom conhecer esse, foi bom. Então, ela tá em cima do lance lá. Ela virou manager. Mãe de piloto. Ela virou manager. Ela virou manager. Que bom. Nunca vi tanta cara de pau. Pelo filho faz tudo. Tirou foto com o Chip Ganassi, com o Michael Rowe, com o Dix, Franquite, todo mundo lá. Falei, aproveita e arruma um manager pra ele, que não vai precisar. Então, porque é pro filho, né? Porque quando era pra ele, durante a carreira toda, nem aparecia na pista. Nem vinha. Você tem corrida esse fim de semana, Felipe? Aonde que é a corrida? Do que que é? Ah, caminhão? Ah, você corre naquelas coisas, as crianças, tudo? Agora com mãe mudou tudo. Mas tem alguma... Até, sei lá, na minha mãe, a minha mãe eu tenho uma que ela nunca me viu correr de kart, nunca. Aí essa, esse capote de Caraguatatuba... Tudo bem, mas a tua mãe tá envolvida com corrida há quantos anos? Sim. Por causa do seu pai. Mas ela não gostava. Praticamente a vida inteira, né? Minha mãe não ia na pista, não gostava nunca. Daí, a gente, meu pai tinha casa em Tabatinga, que é no litoral norte, ali um pouquinho, perto de Ubatuba, né? E voltando, essa Caraguatatuba, ela passou ali pra pegar a gente depois da corrida pra ir embora. Ela chegou um pouco antes. e eu tava largando de grado. Tava o Elinho também, tava a galera correndo. Ela chegou, eu larguei, larguei em primeiro, meu motor quebrou, eu capotei na frente dela. Ela tava na grade assim, tem uma foto que tirou de assim, ela tá... Aí eu falei, mãe, obrigado por você ter vindo, mas assim, é a primeira e última, por favor. Aí depois você vê dos Estados Unidos, que ela foi a primeira estreia nos Estados Unidos, ela foi também, né? Aí eu dei aquela espetada. Ela tomei 38 pontos aqui que você tava correndo. É isso. É a única prova de rua, né? Dei uma espetada lá no meio, e tomei 38 pontos aqui. Eu falei, mãe, acho que é melhor não vir mesmo. E dela não foi em mais nenhuma corrida sua? Não, depois ela foi. Essa dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, ela e meu pai, ainda mais depois dessa panca, eu acho que ela ficou mais preocupada ainda. Ela falou assim, eu quero ir pra poder levar pro hospital, né? Mas ela vai nas coisas de caminhão hoje em dia? Nunca, nunca foi. Nunca? Não, nunca foi em 10 anos. Nunca foi? Acho que a minha mãe, nunca. Nenhuma? Nenhuma. Nenhuma. Pela televisão, manda uma mensagenzinha e tá tudo certo. Ela não curte, não. Boa sorte. Boa sorte. E leva a blusinha. Mas sabe que o meu pai também, Cristian, o meu pai, na época do kart, a gente fabricava. A kart, aí ele acompanhava, mas mesmo quando eu corri pela Texaco, ele era aquele que ficava escondido na dele. Nos Estados Unidos, ele ia, mas ficava longe, assim. E depois, dos meus x anos nos Estados Unidos, eu lavar seis temporadas na Índia, ele viu Indianápolis, eu acho que quase todas. mas o resto, ele ia pra me ver depois ou antes. Ele tomava um uísque e ia dormir antes, ele não gostava de ver, não. Uau. Ah, porque ele não gosta? Ele não gosta, não. O Val, ele era apavorado, ele falou, não quero isso. Meu pai sempre foi o meu maior desincentivador. Pô, tem tudo aqui no Brasil, vem trabalhar aqui, vem não sei o quê. Por isso que a primeira vez que eu parei pra pensar que eu caí numa porcaria que era AJ Foite, mas na hora, falei, pô, meu pai chamando, eu aqui passando só sufoco nessa tranqueira que eu vou embora. porque eu nunca tentei voltar pro Saldinite, nunca. A hora que acabou, amarrei as coisas, trouxe tudo embora, falei, pronto. Primeira memória que eu tenho do seu pai, eu acho que você já tinha nascido, mas você era bem novinho. Quando ele corria com o tio Afonso, de estoque, Orloff. Orloff. Os dois eram Orloff, um era 26 e eu acho que o seu pai era 31. Era isso ou não? Era isso, caramba. Então, 26 e 31, os dois irmãos faziam a equipe Orloff de estocar. A equipe era na minha casa na granja. Uau. Era no quintal de casa. E a sua história de dia das mães, Christian? A tua mãe, eu já trabalhei muito com a mãe dele, sabia? Ah, é? Na Fórmula 1, todos os anos de comissário no Brasil, a mãe dele tá do meu lado. Olha só. É, quando eu fazia, não faço mais. Ele deve fazer alguma coisa boa na pista, porque a minha mãe nunca se queixou dele. Isso é importante. Então, algo decente você deve fazer. Sempre tomava um cafezinho com a sua mãe lá. Eu acho que era um pouco diferente do exemplo que o Felipe acabou de comentar. Como a minha mãe começou extremamente cedo com o meu pai, ela meio que fazia parte da bagunça toda. Então, querendo ou não, ela viveu aquilo lá. e eu lembro que no começo da equipe de Fórmula 1, inclusive, ela ajudava meu pai com, enfim, toda a parte financeira, o que ia fazer, até mesmo pra poder se comunicar, né? A minha mãe fala sete línguas, então, ela conseguia se comunicar com todo mundo. Ela, quem ajudou muito os dois foi o Max Velti, que conheceu minha mãe logo no começo da carreira do meu pai, acho que na época que o meu pai tava de Fórmula 3, e daí eles se ajudaram bastante também, mas acabaram virando ótimos amigos, o Max e ela, e daí quando fez, acho que a minha mãe fez a transição pra mim, acho que ela já tava acostumada pra dizer a verdade. Era um domingo normal? Praticamente, era um domingo normal, ela ficava nervosa, ela ficava ansiosa, tensa, às vezes eu ficava um pouco mais nervoso que ela, mas ela já tava acostumada e eu acho que a minha mãe também, uma coisa que deixou ela forte, que ela viveu altos e baixos tão grandes, tipo meu pai tendo sucesso guiando daí a equipe de Fórmula 1 tendo sucesso, ao mesmo tempo a equipe de Fórmula 1 não tendo sucesso, fracassando e chegou uma hora em 82, eu lembro que a gente teve que vender a casa que a gente morava pra 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 pagar aquilo que devia, aquilo que tinha pego de dinheiro emprestado pra conseguir tentar fazer o sonho da equipe de Fórmula 1 acontecer, então eu acho que tudo isso acabou fortalecendo a minha mãe, pelo amor de Deus, nada contra nenhuma outra mãe, nenhuma outra mulher, mas ela acabou encarando tudo eu acho que de uma maneira diferente. É calejada, é calejada. Tinha que ser daquele jeito, porque se não fosse daquele jeito não ia funcionar, então é aquilo e ponto final. Sensacional as histórias aqui, então, envolvendo mãe de pilotos, mandar um beijo pra todas as mães que nos acompanham, minha mãe me acompanha, todo mundo aqui acompanhando, lembrando que esse foi o momento Pit Stop, a rede Pit Stop é a maior rede de autopestas do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. Seguindo com o programa, Jafone, você comentou que você não é mais comissário da Fórmula 1. Não. Parou? Parei, joguei a toalha. Não joguei a toalha, não. Eu fiz a minha última corrida, foi a Abu Dhabi, foi 18, depois quando, não, 17, eu entrei pra Globo 18, 19, 20, é. E aí, eu ainda, na época eu tinha falado com o Charlie, que na verdade eu tinha uma conexão, acabei criando uma conexão muito grande com o Charlie Whiteson. E ele, ele que me chamava, eu mandava, porque eu era comentarista na Indy, na época, correio de caminhão, mandava começo do ano calendário pra ele, e os fins de semana que eu tava livre, eu falei, pode pegar todos. Mas não pra Fórmula 1, né, era Fórmula E, Fórmula, Fórmula GP2, GP3 na época. Fórmula Pilha. Tudo, é, Fórmula Pilha, Fórmula 1 algumas, então, aí depois quando eu fui pra Globo, aí não tinha mais, e assim, ser comissário é legal, mas é muito chato, entendeu? É isso que eu quero saber, como que é ser um comissário? Já teve alguma situação, por exemplo, que vocês tomaram uma decisão, os comissários pilotos e foram ignorados, teve algum perrengue desse? Como que era? Eu passei por algumas fases diferentes, na verdade, eu cheguei a ser comissário piloto e segundo comissário também, tinha provas que eu era comissário piloto e outras que ele colocava como segundo comissário, que é outro papel, que você tem voto, e na minha época, tinha época que você tinha voto como piloto, hoje eu acho que não tem, hoje ele tá sendo supervisor. Então, várias situações que eu não concordava, e sabe o que é o pior ainda? Você não concorda na hora que você quer brigar por aquilo que você tá achando certo, depois você vai pra casa, você vê, revê, revê, e você concorda com o que foi tomado. Ah, é? É, então assim, é muito fácil a gente criticar, né, assim, ah, os comissários, e outra coisa, acho que é muito, a gente, e é muito fácil você ser criticado também. Também. Porque lembrando todo mundo, você teve que tomar decisões meio que rápidas, assim, e o tempo tá contra você. Exatamente. E às vezes, exatamente isso que você acabou de falar, quando você volta pra casa, analisa aquele incidente, várias vezes você fala com o coração lá embaixo, sem a pressão, com a cabeça aberta, né, assim, aí muda a situação. Nossa, eu deveria ter, opinado de uma maneira um pouco diferente. Exatamente. O problema que tem hoje, talvez, é que tem muita interpretação, quanto mais se pune, quanto mais regra tem, mais injusto fica. E vamos lembrar, a regra vem por causa dos pilotos, porque você vai no brief, ah, não pode isso, o cara bateu aqui, empurrou ali, eles reclamam, aí você tenta colocar as regras pra que não aconteça, é o maximum, que era o under braking, que não pode, você freou, aquela regra entrou, porque a partir da hora que o piloto pôs aqui, o de cara não pode mexer, na freada não podia mexer, porque o Max entrou guiando igual kart, e aí criou uma regra, ah não, então, freou, não pode mexer, só que daí o cara ia passar, ele mexia 10 centímetros, mexeu, e aí você tem que punir. Ah, mas não fez nada, não tem, não, mas não tá escrito na regra que não pode mexer, ah não, mas então assim não dá, então tira, então tira do regulamento, porque você, pode mexer 10 centímetros, e como é que você vai mexer, entendeu? Então é tudo muito, quanto mais detalhe põem, porque os pilotos também querem, porque os carros estão muito rápidos, e você precisa ter uma ordem, é mais difícil ficar para os comissários. Vamos lembrar lá atrás, na nossa época de moleque, o que que era? Meu, vamos se virar, vai lá, você bate, se o cara que é escroto e bate, você tenta ser da mesma forma com ele, e o cara que te respeita, se respeita, e assim era, não era? Não era muito por aí, não tinha muita regra. Eu acho que você acaba criando o seu respeito, dentro da pista. Exatamente, porque daí você pega o cara que bateu em você, você pega ele na próxima corrida, você pega ele no próximo treino, lá na próxima, sei lá, classificação, ele vai lembrar de você, ele vai falar, eu não vou mais mexer com você. Eu lembro, eu de Indy Light, vocês correndo de Indy, o Montoya veio dominando, folgado, o Montoya era folgado, que só ele, né, correndo. Aí chegou, eu lembro do Max Paps, uma hora conversando lá, que eu estava meio, vamos acabar com a raça desse moleque, esse moleque não vai acabar, mas começaram a trocar porrada pra caramba com ele, aí ele começou a entrar no eixo, entendeu? Opa, preciso ter um pouco amigo aí, entendeu? Na Nascar, nem se fala, na Nascar você andou mais, é só isso, né, assim, ou você tem amigo, ou você não tem, ou você tá sozinho. E, então, assim, por quê? Ninguém fica punindo, né, na época da Indy e tudo. Principalmente, desculpa, Felipe, principalmente no Super Speedway, de Nascar. A hora que a fila sai de trás de você, não, ela se larga sozinha lá. E daí você vai, do começo da fila, pra último. Porque ninguém vai atrás de você. Quem tomou uma enquadrada esse fim de semana foi o Rochastein ali, teve o Noah Gregson, foi pra cima dele. Você viu o pau? Não vi essa. Não, teve box, teve box no final da corrida. Eu andei naquilo da IROC. Ah, não, IROC. Imsa não, IROC. International Race of Champions. Mas foi muito rápido, eu larguei em segundo, que era sorteado. Aí eu larguei e falei, vou terminar em segundo, não vou passar o cara, que era o Kyle Busch, Davi, era os caras bons pra caramba, né? Falei, vou ficar atrás do cara, vai ficar atrás, o cara é embaixo. Não, embaixo eu não quero ganhar. Na dúvida, se fica embaixo, sempre dá certo. E outra, e eu vou chegar em segundo, não tem como, porque era uma pista pé embaixo, era taladega ou deitona, era taladega, e aí era pé embaixo, eu falei, não esquece, eu vou ficar empurrando ele. Aí ele começa a fazer um sinal, fazer um sinal, eu sei lá, mando pau, não sei o que esse cara tá falando. Ele tava falando com o cara atrás de mim, que era o amigão dele. Tá. Aí o que acontece, o cara veio atrás, ele tirou, ele ia morrer, né? Porque ele tirou, o vácuo ia embora, ele ia cair pra trás. Só que a hora que ele tirou, que ele colocou, que ele me freou, que dá aquela freadinha do lado, né? No paralama, o cara da minha frente, desceu. A fila inteira desceu. Em uma volta e meia, eu tava em último. Tá bom. Aí bati. Tentando ir pra frente. Não foi o handling. Não, não foi o handling. Foi tentando desesperadamente ir pra frente, e acabei dando em alguém lá. Ou seja, taladega não foi muito legal com o Felipe. Não foi legal com o Felipe. A minha estratégia não deu certo. Tá aí, histórias do Felipe Jaffone, comissário aqui, mas vamos falar, voltando pro lado piloto agora, chegamos em Indianápolis, mês de maio, Christian, fim de semana tem road course lá de Indianápolis. A André te andou bem ano passado, venceu as duas corridas, uma com o Colton, outra com o Rossi. Tá chegando, será o dia do Grosjean? Será que o Grosjean consegue essa vitória que tá batendo na trave também, Felipe? Você acha que dá pro Grosjean lá? Eu acho que já era pro Grosjean já ter emplacado, por uma situação ou outra, algumas, uma ou outra, até a culpa dele ainda não rolou, mas ele tá sólido. E eu volto a dizer aquilo que eu falei logo depois de Barber. Era pra ele estar disparado em primeiro no campeonato, e não era pra ele estar onde ele tá. Vamos supor, se ele terminasse em segundo, se ele deixasse o Scott passar ele em St. Pete. St. Pete os bateram de... Bateram de besteira. Cabeçada. Exatamente. Os dois erraram, sabe? É óbvio que a gente pode ficar a tarde inteira discutindo quem foi, esse freou meio metro depois, aquele... Não deveria ter feito isso, mas... Daí depois no Texas, ele rodou na última volta. Não é que ele rodou quando entrou naquela fase final da prova, faltavam 10 voltas, ele rodou na última volta, tinha o quê? Um sólido P5 lá. E o pior é ser sexto. Então, o pior é ser sexto. Então, ele jogou fora um segundo, que provavelmente teria sido um primeiro, mas vamos supor... Conta com o segundo. Conta com o segundo. O segundo e um P6. Faz aí as contas. Ele tá 15 atrás, o líder, ele era pra estar uns 20 na frente. E é o único piloto, e é o único piloto desde o começo do ano, que se ele terminasse essas duas corridas, teria terminado todas as provas entre os 5, 6 primeiros. Eu tenho quase toda a certeza disso que eu tô falando. Então, ele já deveria ter ganho. Agora, vamos voltar pra Indianápolis misto, que é uma situação bem diferente da prova mais importante do ano que tem, Indianápolis oval, 500 milhas, tudo. O Hertha deu um show ano passado. Foi, pra mim, acho que foi uma corrida, pelo menos foi a ultrapassagem mais legal do ano. E a catada que ele deu foi aquele salário. Eu nunca consegui chegar nem perto de catada aquela lá, já tava no muro. Não, mas foi tudo, virou tudo. Deu batente no braço dele. A hora que deu batente, eu falei, a hora que o carro virar pro outro lado, ele vai rodar pro outro lado. E ele não deixou, ele meio que neutralizou o carro. Mandou bem. Mandou muito bem. E na curva seguinte, ele passa o pato e assume a liderança na prova. Na sequência, ele foi. Foi muito bem. Construção disso tudo, lembrando que essa prova a gente vai mostrar nos canais ESPN e no Star Plus. Estarei com o Christian no sábado. A prova é no sábado, não no domingo, porque domingo já começa a preparação lá do circuito Indianápolis pra Indy 500. E aí eu quero conversar com vocês dois que nós temos um segundo lugar Indy 500, um terceiro lugar numa Indy 500 aqui. Qual o especial é a Indianápolis? Há 500 milhas, Felipe? Ah, Indianápolis... Você foi terceiro na sua primeira corrida? Não, na minha primeira corrida eu não classifiquei, eu já passei por tudo. Eu só, na verdade, eu andei, tomei muita paulada na Indianápolis. A primeira corrida eu não classifiquei. Você fez quantas provas lá? Seis. Ah, você chegou a fazer tudo isso? Eu achava que era quatro que você tinha feito. Então você fez seis. Eu fiz seis. Então a primeira você não classificou? A primeira não, aí eu voltei pra corrida, eu iria chegar em seis, eu larguei de último porque o Raul classificou pra mim. Eu fui pra Richmond treinar porque a gente achava que tava classificada. Aquela época, olha que louco, a minha equipe saiu em Richmond, treinando pra corrida depois de Indianápolis, eu caí. Porque a gente não foi pra... Nem foi participar. Então você foi bampeado. Eu fui bampeado. Daí chamaram o Raul, ele sentou no seu carro e ele reclassificou o teu carro. Que pra mim foi muito bom porque não foi no meu carro. E o outro carro tava melhor que o seu. Putz. Eu sentei no outro carro, tirei de trigésimo terceiro, eu cheguei, acho que foi em décimo, décimo. Mas eu tava em sexto quando entrou um... algum cara a gente tava comendo um dogão daquele lá, jogou um plástico lá, pegou na minha asa, eu tive que parar e fiquei umas 4, 5 voltas pendurado, porque o carro era voador. Então, daí eu acabei chegando em décimo, eu parei. Aí o segundo ano que foi o legal, que foi com o Morris, né? Então, histórias de corrida que ninguém sabia. Mas as histórias de corridas são interessantíssimas, né? Nossa. Ainda mais a gente que tá fazendo isso há sei lá quantos anos. E daí depois, depois, 2003, que foi o que o Gil ganhou, eu cheguei em... O Gil ganhou, acho que o Elin foi segundo, o Tony acho que foi o terceiro, e eu fui trigésimo terceiro. Exato. Eu vi essa corrida de casa, porque eu fui o primeiro a quebrar. E caiu um parafuso da Toyota, a gente largou. O parafuso da borboleta da entrada de direção, ele caiu pra dentro do motor, o motor explodiu na primeira volta. Uau. E eu tinha um carro ok, não era um carro voador, não era um carro pra brigar com o Gil e com o pessoal da frente. Era um carro pra chegar entre os seis e sete. E teve um ano que você tava no shopping quando te chamaram pra correr. E de ressaca. De ressaca. Essa história maravilhosa. Já guiou bêbado em Indianapolis? Não, eu joguei bêbado numa corrida de kart. Em Indianapolis, eu acho que você passou do ponto aí, Felipe. Não, mas não foi. Mas numa corrida de kart já. Tanto que quando eu desci do kart, eu tirei o macacão, meu, meu macacão fidial. Ah, nas 500 milhas já aconteceu isso. nas vidas. Então, na prova que você organizava e você me deixou guiar bêbado lá naquela corrida. Eu não deixei nada. Se ele já corria em Indianapolis, porque ele vai questionar um... Não, mas vamos lá. Eu não ia correr em Indianapolis, eu ia estar voltando pro Brasil. Eu tava num shopping, tomei um... Fui com a minha mulher tomar uma garrafa, passa um pouco do ponto que é onde a gente sempre morava. Fala, acho que não vai correr. Alice bebeu também, ou só você? Não, ela mais do que eu. Out! Opa! Aí a gente tomou os... Só que a gente ia embora pra aquele dia. Eu tava numa Babys R Us lá comprando um negócio pro Nick, que tinha meses, e do nada me liga a secretária e falou, vem pra cá, que tem um carro pra você guiar. Eu achava que era trote, era o Bump Day e era o carro do AJ. Ah, mas te chamaram tão em cima da hora assim? eu te entregue a credencial. Eu entrei em Indianapolis, Cristian, eu falei, tô sem credencial, já entreguei tudo. E ela falou, vara todos os bandeirinhas, os amarelinhos, lembra os velhos? Você lembra? Vara todo mundo. Eu cheguei lá, tinha 200 amarelinhos querendo me prender. Eu falei, me chamaram, pode vir. Eu fui entrando, cheguei lá, com todo mundo, aí já tava o Brian Barnhart, tava toda a galera lá me esperando, pode ir lá, faz exame médico, ainda bem que não fizeram o bafômetro, só o exame médico. E rapidinho, peguei um capacete, pulei, e o AJ, daí eu falei, com o AJ, ele falou, esse carro, acho que era 200 sei lá, ele tinha virado 220 e pouquinho, ele falou, esse carro virou isso aqui, se fizer as quatro curvas de pé embaixo, vira tanto. E se você fizer isso, você tá dentro da corrida, porque tava, acho que dois, três pra ser bampeado lá. Ou o filho do Luindyke, porra, daí você imagina, fazia um ano que eu não andava, de ressaca. Tudo bem, mas daí, a cara da besteira, né? Daí vocês pararam a classificação, daí você deu, deu aquele treininho de cinco, dez minutos, era treino, E aí eu cheguei lá, na hora que você tava pronto, ou pelo menos você se sentia confortável, daí você colocava teu carro na filha pra classificar. É, mas a hora do treininho, sabe quando você fala assim, cara, isso aqui é só a IBC pra dar a mídia, não é, isso aqui não tá acontecendo comigo, né? De resa. E eu falava pra minha mulher, me dá pão, que eu não tinha comido, eu tava com fome, e daí o banco de um, o macacão de outro, aquela bagunça, né? E aí pulei no carro, a hora que ligou o carro, eu falei, puta, meu, agora a casa caiu. Mas Indianápolis, né, Cristiano, é uma pista que é muito técnica, diferente de um misto que você precisa, é muito mais cabeça, né, do que física, aliás, é 90% cabeça, né, assim. Aí, aí eu saí, tirava, comecei devagarinho, dei lá umas voltas, parei, coloquei um jogo de pneu novo, aí eu consegui fazer a 2, 3, 4, pé embaixo, a 1 eu tava meio, né? Por quê? Por causa do vento? É, e também a 1, pra mim sempre foi mais chatinha, foi a mais difícil de todas. A última pra fazer, exceto se o vento tava mudando muito, né, se o vento empurrava, tu dá 1 pra 2, a 2 ficava ruim, saia de frente na 2. Não, pra mim era sempre 1 e 3. É, e a 1, é, e a 3 também, pra mim a 3, se o vento tá te deixando ruim na 1, a 3 ficava fácil, pé embaixo. Isso, exatamente. Né, se ficava muito, chegando muito rápido na 3, na 1, né, sempre ao contrário. Só que daí, o muro vento a 4, que era mais fácil também, já tinha época que o vento empurrava da 3 pra 4, você entrava, saia de frente, você quase dava no muro na 4, né? Então, só que tava quieto, esse dia tava quieto de vento. Aí eu parei, passei pra pôr o pneu lá, e eles falaram, ó, vamos pôr mais um jogo, porque a hora que você decide, você para, e a pista para só pra você. E era eu e mais 2, 3. Enquanto ninguém fala pra parar, fica todo mundo treinando. E aí eu falei, não, põe, já põe logo. Não, mas você não fez a 1 pé embaixo. Falei, eu já vou, quero fazer na classificação, que é pra sofrer menos. E daí, na classificação, eu fiz o pé embaixo, e classificou naquilo que o AJ tinha falado. Aí eu, aí essa corrida eu ainda cheguei, nem lembro se você estiver aí, eu cheguei, 17º, 18º, 15º, 15º, ó lá, deve ter batido 15º. Cheguei, não, então, fiz uma corrida ok, foi uma corrida boa, e aí o AJ me chamou pra guiar o ano, o ano seguinte. Agora, quando você recebeu a ligação, você tava com a Alice lá no Toys R Us, comprando brinquedo pro seu filho, você realmente, naquele momento, acreditou que você ia conseguir classificação? classificar o carro, ou você achou que era uma viagem? Não, eu falei assim, eu não falei pro meu pai, eu falei pro meu pai, não, não, você internamente. Não, mas eu tava apavorado, na hora que falou, eu falei, não, é mentira, mas, putz, eu vim aqui pra correr pelo Morris, eu fui pra lá pra tentar correr pelo Morris, de última hora deu errado, não deu patrocínio, não fechou, eu fui embora. E aí, eu falei, putz, agora num carro do AJ, eu sempre falei pra todo mundo, corro qualquer um, menos no carro do AJ, era enferrujada aquela tranqueira lá, era horrível. E daí, meu, me caio disso aqui, eu ainda pensei no meu pai, eu falei, se eu falar pro meu pai, que eu tô indo pra pista, pra guiar um carro, mas sabe quando a ficha não cai ainda, assim? Então o senhor só ligou pra ele à noite, depois se sentou. Depois eu classifiquei, a Alice ligou, falou, oi pai, como assim? Não tá nesse lugar. Classificou do quê? Ele tá correndo de caminhão, em Indy, é isso que tá acontecendo? Categoria nova? categoria nova. Eu cheguei no, eu fui embora, assim, foi tão falado dessa história na época, lá eu cheguei no hotel, tinha flores, eu fui embora, depois da corrida, cheguei no aeroporto, tava de Chilindroco, como sempre ia lá, lá no, na arquibancada geral do avião, me passaram pra primeira classe. Ô louco! Cheguei em Indianápolis, assim, pela primeira, eu já tinha chegado em terceiro Indianápolis, mas eu fiquei conhecido, aquele fim de semana, acho que a história, né, que foi legal, uma bem contada, e daí, falaram que era uma briga antiga do Luindyke com, porque eu bampiei o filho do Luindyke, e o Luindyke com o AJ se pegaram no passado. No Texas. No Texas. Grande prêmio do Texas. Pegaram na porrada. Porrada. E aí ficavam mostrando essa, essa imagem dele se pegando, que eu nem sabia na época. É verdade. E junto eu tirando o filho dele, que ele tinha feito isso de propósito, só pra tirar, porque era o filho do outro. Então virou uma história muito bacana, assim, na época. Então foi, foi muito legal. O seu terceiro lugar em 2002, foi uma prova também, que foi ter uma polêmica, não sei se você se recorda dos detalhes, por causa do Pou 3. Quem ganhou aquela prova? Pou 3, Coelhinho. Completamente in off, mas on total, né? Total. Então, mas quem ganhou aquela corrida? Agora, posso falar, assim, aquela, eu fiquei, o Morris Nunn, que era o dono do meu equilíbrio, tinha trabalhado com, na ganasse muitos anos, né, como engenheiro. Aquela corrida, agora você vai falar, eu lavei o babaca, mas era pra eu ter vencido. Tá. A verdade é essa, vou te explicar o porquê. Eu saí do box, que eu vinha recuperando. O meu carro era mais rápido disparado. O Elinho não tinha combustível, o Elinho não chegava. Eu já tinha passado o Pou 3. Eu tava em segundo, ele falou, o Elinho não chega. A questão é, eu passei o Pou 3, comecei a abrir. Aí, o Dario Franchitti sai, do box, pra atrapalhar o Elinho. Olha só, foi só pegar nas imagens. Sim, sim, só que daí o que acontece, o Elinho, aí foi um, o Elinho chegou no vácuo, como ele sabia que ele não chegaria no final, o Elinho o que que fez? Ele quis aproveitar o vácuo do Pou 3, do Franchitti, pra economizar como um filho. Ele falou, vou ficar quieto aqui. Então ele ficava tirando o pé. Tirando o pé. Aí, o que acontece, só que o Franchitti queria ajudar o Pou 3, então ele tirou mais o pé, o Elinho tirou muito o pé. Pra juntar todo mundo. Aí, nisso, eu colei, meio assim, eu cheguei na 3, de uma vez, numa velocidade que eu não tava, porque eu tava vendo os dois lá pra frente. Falei, ah, vou demorar ainda pra chegar, mas como um tirou o pé, outro chegou no pé, eu cheguei, escorreguei no vácuo do Elinho. Formou aquele chain reaction. Saí de frente, quase, fui lá pra fora, o Pou 3 me passou, e daí, depois deu amarela lá pra frente. Quer dizer, no final foi muito, tanto que eu lembro do Morris indo falar com o Franchitti, depois o Franchitti falou comigo, tudo. Mas foi uma injustiça, e tanto que depois do 3 ficou essa briga, eu falei, porra, não merece ganhar pela atitude deles, entendeu? Porque eles jogaram muito sujo, mereceu ganhar o Elinho, que ganhou mesmo. Pra variar com o Elinho, com a estrela, que é só ele que tem. Então, assim, depois que tudo aconteceu e eu perdi mesmo, eu falei, não, de jeito nenhum, é o Elinho, porque eles foram muito sujos, na verdade. Eles jogaram pesado. É, pra contextualizar, pra quem não lembra dessa história, aconteceu uma bandeira amarela na penúltima volta da prova ali, entre dois carros que bateram, e no momento em que o Paul Tracy tava passando o Elinho, e a dúvida era em que momento de cronometragem, onde que foi que deu a bandeira amarela, o Paul Tracy disse que era ele, a equipe diz, inclusive, gastaram 100 mil dólares com advogados, não sei o que, não sei o que lá, não deu em nada, e o Elinho realmente tava, tanto que na volta de bandeira amarela, o Elinho tava... se bobear, não chegava ali, não chegava ali, nem com a bandeira amarela, foi tirando o pé, pra cruzar a minha chegada. Porque eu lembro que o motor, o motor nosso era o mesmo, então eu lembro que até o Marcelo trabalhava comigo, ele foi na box do que era o Laerte, lembra, lembro do Laerte, né, e daí depois, então tinha comunicação de Toyota, e eles falaram, o Elinho não chega, o Elinho não tem, de bandeira verde não tem combustível pra chegar, então a gente já tava sabendo que tava, né, então, aí foi esse. Vocês curtem uma Indy 500 polêmica, né, Aquele ano que foi o seu segundo? 95. Nossa, eu lembro, aqueles caras eram legais que ela é, a pista era aberta ainda, ou era, tinha a entrada do box, já tinha refeito a... Não, já tinha a zebrinha de baixo, já tinha a zebrinha, já tinha a zebrinha, não era aquela que era... Aquela era muito louca, aquela era muito louca, não, que você descia pra baixo do apron, então a hora que você saía do box, você entrava lá na pista de, pista de rolamento, de rolagem, lá eu viajava muito louco. Então, é, eu acho que o meu foi o primeiro ou segundo ano que fizeram, que fizeram aquela zebrinha, encurtou, não, encurtou não, alongou, alongou a pista, mas ela ficou estreitinha, isso, mas mudou o ângulo das curvas, ficou quase quatro curvas, não é 90 graus, mas quase quatro curvas de 90 graus, e antes não era, que você vinha lá de cima, lá do muro, daí você descia pra baixo, daí soltava o carro de novo. Você pegava a entrada e saída de boxe, né, assim, você entrava pra baixo. Isso, exatamente. É, a confusão do Emerson com o Al Anser foi ali. Foi isso, foi em 89, e antes, foi a famosa prova, que o Danny Sullivan, venceu a prova, ele rodou, saindo da 1, a hora que ele soltou o carro, o carro dele devia estar um pouco neutro, rodou, deu um 360, não bateu em nada, reduziu, mandou ver de novo, eu acho que deve ter parado no boxe, deve ter dado, ah não, deram bandeira amarela, parou no boxe, trocou de pneu, veio lá de trás de novo, e ganhou a corrida. E o seu ano, quem ganhou? Foi eu? Ganhou o Jacques. Foi o Jacques, eu, e o Bobby Rahal, fungando no meu cangote. Legal pra caramba. Que o Scott Goodyear era o líder da prova, né? O Scott Goodyear era o líder da prova, ele claramente passou o Pascar meio que antes da 4, mas muito antes, muito, muito antes. Acelerou antes. Acelerou antes, não podia, eu não sei se ele também não foi instruído pela equipe, porque sempre tem equipe te lembrando das coisas que pode fazer, que não pode fazer, tanto que na hora que ele passou pelo, na hora que ele passou pelo Pascar, eu vi ele fazendo aquilo lá, tava o Scott, o Jacques e eu. Eu falei, mas eu acho que ele não pode, fazer isso. E eu meio que fiquei na dúvida, eu relarguei muito mais embalado que o Jacques, mas eu lembro que eu saí da 4, eu tirei o pé, porque eu fiquei com medo de passar o Jacques antes do start-finish. E daí quando eu tirei o pé, aquela foi a chance que eu poderia ter passado ele, que eu acabei optando, porque eu sabia que eu ia tomar, ou eu imaginava que eu ia tomar um pênalti, e enfim, foi do jeito que foi. E o Velenéve quase passou também, lembra também, tirou o pé, freou? A última relargada foi meio, ela foi super confusa pra todo mundo, ela não foi assim, tão clara assim, mas o Scott Goodyear foi muito claro, ele passou, acho que entrando na 4, passou, abriu e foi embora, não quis nem saber. Aí toma bandeira preta, tudo mais. Você lembra o ângulo da asa que você usava? Médio? Porque era outro carro, porque era muito mais potente que os nossos, dos que eu andei. Não, você sabe, bom, sabe o que aconteceu, né? Eu classifiquei no primeiro final de semana, daí a gente achou que a gente ia ser bampeado, a gente trocou de carro. Eu fiquei de fora, porque a hora que você tirava o carro do grid, você estava de fora da corrida, e daí eu classifiquei meu carro reserva no segundo final de semana. E dava diferença de carro grande? Porque pra mim eu tive umas experiências em Indianápolis que era de matar, de trocar de um carro pra outro. Não, tanto que a gente tirou um carro, que já estava dentro da corrida, eu montei no carro reserva, tive que reclassificar de novo, que não é nem um pouco agradável, você sabe disso, então tive que passar por todo o sofrimento de novo, e daí eu acho que como foi a minha primeira Indy foi parte do meu processo de aprendizado em Indianápolis, e isso me preparou muito pra corrida, porque quando chegou na quinta-feira lá no Carb Day, eu saí do boxe, tanque cheio, eu dei, era meia hora, pelo menos na minha época era meia hora de treino, eu dei cinco, seis voltas, parei no boxe, eu tinha sido sétimo, oitavo, e parei no boxe, falei, tá bom. O Derek veio no rádio, ele falou, mas a gente não vai mais andar, eu falei, não, eu tô contente com o carro, porque eu tava contente com o jeito que ele, eu tava sentindo, com aquilo que ele tava escapando de frente, que na minha época tinha que escapar um pouquinho de frente, não muito, porque se você escapasse muito, você era muito lento, mas um pouquinho tinha que escapar, e eu andei pouco, parei, e daí na corrida o carro tava bom. Foi a, inclusive essa de 95, eu tô tentando pegar aqui o número exato, porque, sei lá, tinha uns setenta inscrições, tinha uma inscrição pra caramba, tinha muita inscrição, tinha muita combinação, porque era um carro de uma equipe, um outro piloto, um carro T, né, se usava os carros T, se jogava todo mundo. tanto que foi o ano que a Penske não classificou. Não, os dois carros da Penske, e teve um dos attempts lá do Emerson, que ele tava dentro da corrida, ele tinha classificado, a hora que ele saiu da 4, pra terminar, pra fechar a classificação dele, pra cruzar, o Roger levantou a bandeirinha, porque ele achou que não era rápido o suficiente, o Roger acabou tirando, óbvio que ele não fez de propósito, mas ele achou que não ia ser o suficiente, mas o Emerson tava dentro da corrida. Mas você nunca ouviu os bastidores disso tudo, não? Ah! Eu tava na dúvida se eu tô ficando nesse assunto ou não. Ainda bem que ninguém veio no programa hoje, esses bastidores. Eu tava matutando, se eu entrava, pra ficar quieto. Já que ela vai jogar no ventilador, vamos jogar logo. A única coisa, então só vai contar, daqui 30 segundos, a única coisa que eu ia falar é que, na minha única experiência de correr as 500 milhas em Indianápolis, eu não corri com o meu tio. É verdade, né? A única. Ele ficou assistindo a corrida. Mas, manda pau aí. Até eu tô curioso agora pra saber. Porque o que falam, isso é muito comentado, mas jamais provado. O Emerson tava numa Lola do Ray Hall. Ele pegou uma Lola do Ray Hall emprestado, tá? Na última tentativa. Mas acho que a treta é antes. Era a treta, foi antes. Foi o que eles ganharam, eles fizeram 1, 2, 3 apenas. ano anterior. No ano anterior. Eles ganharam, mas sobrando. Não, não chegou a ser 1, 2, 3, porque acho que só deu 1, mas assim, o carro era... Não, o carro sobrava, era outra categoria. Era Red Bull, lá tranquilo. Red Bull vezes 2. Falam que aquele carro tava fora do regulamento. Tá. Aí. Você já viu alguém em Indianápolis, na história de Indianápolis, ser desclassificado pós-corrida, não? O americano não faz isso. É uma boa observação. O americano não faz isso. Então, o que dizem é que pós-corrida foi pego, uma coisa ilegal no carro, e não desclassificaram, só que falaram assim pra ele, ó, o ano que vem você tá fora com todos os carros. Foi uma contrapartida. Mais ou menos, o que aconteceu com a Ferrari recentemente? Que foi pego eles roubando, no regulamento ali pelo lance do combustível, isso foi, isso todo mundo abertamente, né? E a FIA fez um, tá bom, não vamos jogar no ventilador, mas dizem que eles não estavam dando, nem com o acelerador, apertando tudo, porque a multa entra no price money, né? Tipo, a Ferrari, que lugar que acabou aquele ano, que depois do ano seguinte foi, no campeonato, cinco, sexto, alguma coisa assim. E que falam que foi um acordo de, assim, estamos especulando, né? Ah, você prova, ninguém prova nada, mas é o que se rola internamente, que, e aí lá no, e daí você vai falar assim, o que que eu acho disso? Tem um lado que é certo, acho, como esporte, entendeu? Porque eles, você acaba punindo, você não acaba com o negócio, porque você imagina se chegar pra Indianápolis, com tudo aquilo lá, já depois da foto do milhão e tudo, e falar, não, agora não é você que ganhou, é o outro, né? Isso aí pro esporte é muito ruim. Então é um jeito de falar, meu, bonitão, se você pisar aqui, depois você vai dançar, E isso você tá comentando, fazer isso alguns, alguns dias depois, da prova, né? Imagina trazer isso à tona, anos e décadas depois. Nesse caso, tentar mudar o resultado da corrida, sei lá, 20 anos depois. mas enfim, no caso do Emerson, assim, eu ouvia isso com muitos mecânicos, era um papo de, né, de bar, assim, até mesmo, ex-Pensky, que foi trabalhar na Foite, daí você foi correr na Foite, exatamente, daí você foi correr com o Morris, que com certeza tinha algum mecânico lá da Penske. O da Ferrari é mais recente, ele foi pego eles fora, isso aí é aberto, né, eles estavam, foi o acordo secreto, eles estavam enganando o, né, eles estavam usando mais combustível do que podia, dos 105 litros na época, agora é 110 quilos, né, de combustível, eles enganaram o sensor da FIA e pegaram com o peso, eles pesaram antes, pesaram depois, falaram, opa, tem um BO aqui, e aí, entre quatro paredes, chegaram num acordo lá e, de repente, não saiu uma punição, e no ano seguinte a Ferrari desaparece, com o foguete que tinha, que era o motor que mais andava com todo mundo, e desaparece, então tem um acordão ainda. É, o famoso acordo secreto, que o pessoal, como assim, de novo? Ah, você tem certeza, não, é assim, é o que você ouve lá de baixo, e é o que você começa a analisar, né, como assim, o que pode, então, você, você pode burlar o regulamento, e depois não acontecer nada, né, ou você dá um pênalti, como já deram, quantos milhões foram aqueles da McLaren, porque roubou, cem e poucos milhões, cem milhões, mas também teve um, um acordão, um acordão ali, mas não saiu isso, no caso da Ferrari, era pra, tudo bem, vocês fizeram isso, então o pênalti é, não sei quantos milhões, alguma coisa assim, não saiu nada, outra partida, os caras não andaram depois, né, e a Penske só não fez um, dois, três, porque o Alhanser ganhou, mas o Paul Tracer quebrou, e o Emerson bateu, e o Emerson bateu liderando a prova, então era pra, e isso aí, isso aí é certeza, que você vai falar, putz, mas o Emerson, o Emerson não tem a menor ideia disso, se aconteceu ou não, nunca vai saber, né, isso aí eu tô te falando, é papo de, mesmo porque ele não tem culpa nenhuma, né, mas eu lembro que tanto ele ficou muito bravo, com o Penske na época, tanto que daí que ele se pegou um pouco, não foi com o Roger naquela época, porque ele tava dentro da prova, o Roger levantou a bandeira, depois eles meio que bateram a boca lá, não rolou um estresse? Não, ele tira, eu lembro logo depois da classificação, os carros voltavam lá pra garagem, a hora que eles voltavam lá pra garagem, estavam as três garagens da Penske, a porta, tudo fechado, tinha, sei lá, 892 mil câmeras do Roger fora, tentando tirar a foto daquilo que tinha sido, que era pra ser a Penske, né, estando dentro da corrida, acabou não sendo, parecia que tinha estourado uma bomba, nuclear lá, imagina, tava o fim de festa total, tava triste até, mas, coisas do esporte, mas enfim, fico feliz que o Roger hoje é dono do negócio inteiro, que esse cara, se tem um que eu tiro o chapéu, é esse cara aí, o quanto que ele gosta, com a idade que ele tá, e fazer tudo que ele fez, a motivação ainda, a motivação de falar assim, agora eu não quero ter, eu quero comprar um negócio inteiro, esse cara é na cabeça que ele tem, eu conheço da minha época pouco, nunca tive um contato muito forte, conheço mais de, nunca trocava ideia, mas eu fã desse cara aí, muito. Espetacular, histórias da principal prova do esporte a motor, 500 milhas de Indianápolis, dia 28 de maio, mas Felipe, sua próxima prova é quando? A minha, de caminhão? É, é junto com meu filho, é junto com meu filho Londrina, acho que é de 1 a 4, é isso, qual o fim de semana, o pós-Indianápolis lá? É, acho que 5. Meu filho vai estar lá com a minha mulher, vendo a corrida de Indianápolis, que ele... Então quando vai ser a primeira corrida sua, que você vai ver ao vivo dele? Eu vi, não, eu vi Sebring, a de Sebring eu estava lá, que ele ganhou uma, exatamente, aí depois essa aqui, então essa de Bárbara você não pode ir, a de Bárbara você não foi, a próxima eu não vou, a outra eu não vou, eu só vou, talvez mais uma, talvez uma ou duas, que é no final, em agosto, de agosto. Tá, final do campeonato já. É, já pra ele já vai ser o finalzinho. Então a sua, depois do fim de semana da Espanha. Depois, é, exatamente. Formula 1. É isso aí. E o nosso de Detroit na Indy lá. É. É isso, Felipe, quero agradecer demais a tua participação aqui, valeu demais pelo, por bater esse papo com a gente aqui, contar essas histórias, hein, Cristian. Opa, agora, só pra gente finalizar o nosso programa, o grande auge da minha carreira de caminhão, o grande auge, foi ter classificado na frente dele lá no Rio de Janeiro. O cara chegou chegando. Então, não, eu classifiquei na frente do rei do caminhão. Não deveria, eu tentei puxar ele agora, vamos correr, vamos, volta a corrida, aposentou, vamos correr de caminhão. Não, daí quando, quando terminou a classificação, que eu olhei assim, Felipe Jafun, eu esqueci, isso tinha sido o quinto, sexto, sei lá, eu falei, uau, eu tô na frente do Felipe. Quantas vezes você foi campeão de caminhão? Cinco, quatro brasileiros lá, e o primeiro da Copa Truck, que não era o brasileiro lá. E, hoje em dia, na categoria, quem é que tem mais vitória? Você ou Cirino? Sabe que eu parei, porque depois que misturou, saiu a Fórmula Truck, entrou a Copa Truck, acho que se misturar tudo, deve ser próximo aí, não sei, deve ser... Não, então, ele, Cirino, Beto Monteiro, Danilo, Oberval, o Oberval, outro, o Tote. O Tote agora voltou, mas tá no caminhãozinho ainda. Então, o Tote me ajudou muito no Rio de Janeiro, não quando a gente foi pra corrida, eu fui treinar no Rio, antes de eu ir lá pra Santa Cruz, Santa Cruz não, antes de eu ir lá pro Velocitar. A Neuza mandou um caminhão lá, mandou o Tote, e daí o Tote dava umas duas, três voltas, parava no boxe, eu montava, daí ele... Ele foi ajudando. Isso, ele foi me dando uma mão lá do caminhão, que o caminhão, é um carro de corrida, mas ao mesmo tempo não é um carro de corrida, tem um monte de manha que você tem que aprender, e daí eu lembro que ele me ajudou bastante. Bora desaposentar? Caminhão, é o que você falou, você aposentou do quê? Do carro de corrida, não é? Você aposentou do carro de corrida. Vamos correr na Granja Viana, nas 500 milhas da Granja Viana. Ele podia fazer umas 24 horas. É muita coisa. Pô, volta pra prova. Então, eu acho que tem que voltar. Se vocês acham que o Felipe tem que voltar com as 500 milhas, mas coloquem no chat, nos comentários, no like. A gente quer as 500 mil de volta. Tem uma data possível esse ano que teria, era depois da Stock Car, durante a semana, porque hoje em dia, a Stock Car tá indo até o final, teria que ser quarta, quinta-feira. Maravilhoso. Você topa correr dia de semana? O Cristian... O maior trabalho que o Felipe tinha não era de organizar a prova, é de ficar ouvindo as historinhas do Rubinho e minha... O meu motor. Eu reclamando do Rubinho que tava roubando e o Rubinho reclamando de mim que tava roubando. Esse era o maior problema dele. Era o meu trauma, eu traumatizei. Os caras são muito competitivos, não sabem brincar não, viu? No programa do Tony, a gente percebeu que eles tretavam demais aqui. Mas é isso, Felipe. Valeu demais. Que volte as 500 milhas e que você volte também mais vezes aqui no Pelas Pistas, viu? Obrigado, Thiago. Obrigado. Legal demais. Volto quando vocês chamarem aí pra gente fofocar um pouco mais. Beleza. Vou voltar um dia com o Nelsinho também aqui pra gente contar mais histórias das 500 milhas de bastidores ali. Então, o Nelsinho tem umas boas. Tem umas boas. Ele já botou peso de um, lembra, com o carro? Teve um carro de não sei quem que ele tirou peso, aí deu mó pior. Eu ouvi dizer que teve um ano que ele descalcificou a equipe inteira. Eu não, né? Assim, os comissários. Aí depois ele ligava, não, mas o que aconteceu? O cara te dava 100 pesos lá embaixo, pô, os caras tavam empurrando o outro. 100 pesos com o piloto mais leve da equipe. Ou seja, o kart, o conjunto todo, pesava uns 45, 50 quilos a menos que todos os outros. Tá louco, esses caras dão muito trabalho. Imagina. Imagina. Christian, valeu. É até o fim de semana e vai até o próximo, hein? Com certeza. Valeu, valeu Felipe, valeu Thiago. Valeu. E até a próxima semana. É isso. Então já pode deixar o seu like no vídeo, os seus comentários, aqui se inscrever no nosso canal. Estamos já batendo uma porta dos 30 mil inscritos aqui. lá no Instagram, no arroba PelasPistas360. E na semana que vem, a gente volta com mais assuntos, porque esse é o PelasPistas. E na semana que vem, com asas. Obrigado.